Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você se uniu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter este sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você se uniu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter este sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Sobe, sobe, sobe Não veja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não veja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você Eu tô entendendo o que eu inventei de você